Sua filha, esposa do Neto Cigano, de novo, levadista do Neto Cigano, de Valdez. E Neto Cigano ali de vermelho. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. Mas antes de amar, meu bem, testa-se amor em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. E quando for veja alguém, testa-se ver em mim. Manda a dose de amor aí Aquela é boa, hein? Ao vivo Vamos lá 5x5 É o cigano, direto da Paraíba Conquistando o coração do brasileiro Essa é a nossa Olha a galera aqui com a gente que comemorou o aniversário Pra ela me deixar Isso é o meu E ó Castilho Esse é o nosso aniversário Aniversário aqui de Jorge Marcos Obrigado, hein? Obrigado Jorge Marcos por escolher Ramona 5x5 Pra comemorar esse aniversário Obrigado, um abraço aí pro Wagner Santos Que tá com a gente também, né? Tá na live aqui com a gente Wagner Santos, piripiri Wagner Santos, um abraço Nosso amigo Betinho Produções Trazendo aí As melhores bandas do Brasil Para São Paulo A som me deu a dose Por favor Eu vou curar Essa dor Mas porque ela me deixou Vou voltar pra casa Vou me enfriar Até ela voltar Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Mas até ela voltar Pra mim Meu amigo Gilvan Alves Certamente Feito segundo dia ali Vamos ao vivo aqui O parceiro Crispim Crispim Baçom É o rei do YouTube Essa galera boa aqui Prestigiando Ramona 5x5 É nóis Mauro Costa Aquele abraço Meu patrão Sérgio Pereira E Pedro Segundo Sérgio Aquele abraço Edvaldo Lima Abraço Zé Lani Obrigado aí Pra acompanhar a live aí Wagner Santos, piripiri Danilo Santiago Abraço Alô Manoel Lopes Alô Manoel Lopes Abraço Abraço Aí o velho do caminho Obrigado aí Sérgio Boa noite Boa noite Nayara Rodrigues Wagner Santos Boa noite José Gamora Galera Sérgio Ramona 5x5 A gente aí Leonel Shoa Leonel Shoa Obrigado Aí Pedro Segundo Jaqueline Moura Direto da Paraíba Curtindo a gente aí Na live Lá na Paraíba Achei moleque Procurei remédio Eu faço leite Lá em Pedro Segundo Agora vai começar A sofrer isso aí Atenção a você da live Não chore É uma voade Aqui nas horas A gente gosta de chorar Nessas músicas Eu não É você 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 Tetei lá em Pedro Segundo É nós É o Fras É o meu primo Paulo Lopes Em Campo Limpo Fábio Chaves Abraço Francisco Souza Giovanni Medeiros Aquele abraço Lucia Alves Boa noite José Galvão Cristiano do Pendrive Obrigado aí Pimenta Chama Chama Vem, vem, vem Arramando assim Rai Santos Aquele abraço Tan Silva H Menon Costa Vem, patrão H Menon, rapaz Sumiu Gabriela Pereira Boa noite Vilmar Alves Aquele abraço Vem, patrão Dejo Sushi Nazielino, rapaz Grande Nazielino Abraço, meu patrão Nazielino Irã Feitosa Grande Irã Feitosa Aquele abraço Seda Maria Lá em Pedro Segundo Acompanhando a gente Nazielino e Pedro Segundo E aí, galera do bem Cris Nordestino Aqui com a gente Cris Nordestino Temos, patrão, beleza? É nóis, tamo junto Ótima noite pra nós aí Tudo de bom, hein? É nóis, tamo junto Ramona 55 Ramona 55 Juntos misturados Hoje, amanhã, sempre É nóis Lindalva Santos Um abraço, minha amiga Lindalva Santos É isso aí, galera Boa noite, abraço Jéssica, boa noite Jéssica Lima Campo Limpo Meu primo Alecordeiro, rapaz Aquele abraço Nome dele é Neto Cigano Direto da Paraíba Prestigiano aqui Ramona 55 Aniversário de Jorge Marcos Rádio Web Marcos Paraisópolis Tamo junto Júvan Alves Grande cantor Júvan Alves O piseiro é diferente, hein? A pegada que vai no mar A pegada é a piseira do Piauí É esse aí, galera Abreu Tchau Seu comportamento de um ex-casal Mas é só oi, tchau E é só oi, tchau Seu dançudo e beijo Seu comportamento de um ex-casal Sem contato cultural Ao vivo Ao vivo, Sérgio Ao vivo Direto da Ramona 55 Rampé José Domingos Silva Domingos Silva Alves Aquele abraço É isso aí, Prima Lê Cordeiro Breve estaremos aí Pedro II Sem muita intimidade E é só oi, tchau É só oi, tchau Seu dançudo e beijo E seu comportamento de um ex-casal Mas é só oi, tchau É só oi, tchau Seu dançudo e beijo E seu comportamento de um ex-casal Tô sem mandato no mural Bora, Betinho, Produções Esse é o Moral Jorge Maren Sai, Dami Márcia aí Bora, Jorge, vai cantar um aí, Jorge Sem cantar não, cara Vai, vai sair Já vai ter Produções aí Vai cantar um, Betinho aí Agora é vocês dois Que coordenou É, vocês dois Isso aí, mas Isso aí the 첫inho Pronto Rúi Não crio Não tem Tem E aí особado Asi Ti cin Não CRI A É ótimo, mano. 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 É só o maior. Tá muito grande a tela, né? É ótimo, mano. 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 Ó, galera, ó. E aí, vamos entrar na jogada. E aí, ó, ó. Galera, ó. Vamos entrar aqui, ó. E aí, ó. Cristina, ó. Opa, ó. Oh, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, que souza. Ela é uma mulher maravilhosa, ela é linda demais Vem junto com uma princesa, com uma beleza demais És rainha do raqueiro, com a bala do seu bem Eu vou me apresentar pra ela, eu vou chamar ali meu bem E agora? Uou, 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 uou E eu cantando a batrejada, o que ela quer dizer Ou não? Benito Ferreira, Manuela Caçanhada, Naldinha Souza, Alto Mendes Eu vou me apresentar pra ela, eu vou chamar ali meu bem Oh, uou, 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 uou Eu vou apresentar pra ela Quem vou chamar de meu pai Eu vou chamar de meu pai Eu vou chamar de meu pai Mas eu canto na sua queijada Porque ela vai também Eu vou em um bom que desumbeu Vou cantar pra você, meu amor Essa é a linha do baqueiro Eu sou o baqueiro, meu amor Eu vou me perguntar pra ela E vou chamar de ver É isso aí, galerinha massa Uma ótima noite, né? Meu amigo Edinho Souza Edinho Souza Rod Ferreira E mais 23 pessoas com a gente aí Ela amou, só porque eu sou daquele interior Eu sou a quem te ensinou Eu sou aquele mau amor Olha a mulher hoje ali Porque eu não estou aqui, meu amigo É isso aí, galerinha massa, você vai me perguntar Ela me sentou pra ela Eu sou o baqueiro, meu amor E me lembra para a cidade Eu não estou aqui, meu amor Sobre isso O barulho da cidade A gente belaтории Amor Se pegar Tem uma voz, eu quero chamar o meu aí Obrigado.